Muito bem, valorizar a mulher, o prefeito Nilson Costa trabalha nesse intento. Prefeito, como você vê esse momento tão especial, Dia Internacional da Mulher? Ô Gil, em primeiro lugar quero agradecer a Deus por essa oportunidade ter me dado muita saúde, muitos anos de vida, e eu poder participar dessa reunião. Bom, eu sou muito feliz de ter participado dessa reunião e poder parabenizar a todas as mulheres aqui presentes, porque elas foram muito felizes, tiveram muito sucesso e conseguiram um espaço muito grande que talvez nem elas esperassem conseguir. A mulher hoje é muito inteligente, tem muita sabedoria e sabe muito escolher o que quer e o que não quer. A mulher hoje pode ocupar muitos cargos, talvez mais do que os homens. Primeiro, elas são competentes, elas têm responsabilidade, elas fazem as coisas com mais transparência e procuram fazer as coisas com muito cuidado para o nome não aparecer. Então você vê a mulher hoje, presidente da república, você vê a mulher hoje, governadora de estado, você vê a mulher hoje comandando as prefeituras, você vê a mulher hoje, vereadora, presidente de câmara, você vê a mulher hoje, senadora, deputado federal, deputado estadual, você vê a mulher hoje, juiz de direito, promotor, auditor fiscal. Então a mulher, ela ocupou um espaço muito grande. E nós temos que ver também o seguinte, que a mulher hoje, ela é maioria, ela está predominando a sociedade. Ela hoje domina mesmo a classe brasileira. Está de parabéns, mulheres. Agora o que eu quero é que todas as mães que estão aqui presentes, que não deixem seus filhos fora da escola. Porque a educação hoje é muito importante na vida de todos nós. Porque se a gente não levar a sério, se a gente não estudar, a gente nunca chega a lugar nenhum. Porque a gente só chega lá, se educar, se se qualificar, se estudar muito. Porque, Gil, quem estuda, que tem um objetivo, ele alcança. Quem estuda, que tem um sonho, ele alcança. E o estudo hoje faz parte da nossa vida. Muito bem. Uma mensagem, na verdade, uma palavra, Deus, para definir esse dia tão importante. Apenas uma palavra. Amor, paz, alegria e sempre confiar em Deus. E nunca palestimar, nunca reclamar, nunca desejar amar o próximo, porque nós todos somos iguais. Muito obrigado.